O Paraguai, hein? Hã? Delícia viajar pro Paraguai. Você vai pro Paraguai? Vou não. Vai não? Vou não. Por quê? Não, não, né, filho? Só viaja. Hã? Não, não, não. Vai conhecer, o pai gosta do Paraguai. O teu pai já foi um homem que fez. Eu nunca fui, não. Ó. Olha o alinho pulando ali, ó. É, eu tenho que pegar o outro, ó. Ó. Vou pegar mais óleo lá, se você não vai andar. Mais óleo? É, mais óleo. Olha o tamanho dessa, dessa... Pode rasgar aqui o... Olha só o que minha mãe vai fazer hoje, galera. O tamanho dessa banana, velho. Olha a diferença. Vou rasgar aqui, depois coloco na geladeira, né? Entendeu? Não consigo abrir aqui essa aqui pra mostrar a diferença. Abre aqui pra mim, Zona, por favor. Essa banana aqui, ó. Ela é maravilhosa. Você frita ela, você passa ela um pouquinho de açúcar nela. Olha a diferença. Passa um pouquinho de açúcar nessa pra fritar. Aí fica a famosa banana caramelizada. Caramelizada. E... E aí... E aí... Obrigado.